Tá tudo pronto para a partida, todas colocadas, atenção! Nova Era Zargueta para o Steph Head Cup versão 2016 Paula Silverline toma a primeira, aparecendo Madena Moura em segundo Força vai tomando de golpe a primeira Enquanto que Paula Silverline em segundo, Battle of Gold em terceiro Bindemun passou para quarto, Carverstein se atrasou para quinto Enquanto que a competidora, que é mais Savana Berry, corre em sétimo Última colocação para a tordilha, La Madrina Segue ponteando, Madena Moura acelerou o trem na vanguarda Dois corpos de vantagem para Paula Silverline correndo em segundo Lá por fora ainda em terceiro, Battle of Gold Enquanto que Carverstein vai melhorando para quarto Mais Savana Berry para quinto Enquanto que Bindemun se atrasou para sexto, Madrina em sétimo Elas já vão da primeira para a segunda metade da grande curva Madena Moura ainda manda no paro por junto à cerca interna Enquanto que Paula Silverline corre em segundo Battle of Gold em terceiro, Carverstein melhorou para quarto Mais Savana Berry corre em quinto Bademun em sexto, Madrina em sétimo Elas agora contornam a curva de chegada Entram pela reta final Paula Silverline com grande ação Vai dominando a situação já pela metade da reta Enquanto que avança por fora a competidora Tentando a segunda colocação Battle of Gold avançando Carverstein por dentro da Paula Silverline está firme, já não perde mais Tem vários corpos de vantagem Briga pela segunda Carverstein tem cabeça em segundo Battle of Gold em terceiro, totalizador Cruza uma faixa final Primeiro, Paula Silverline Segunda colocação para a competidora Carverstein, Battle of Gold By the Moon, Nice Savana La Matriz